As Vezes Ninguém pra te ajudar Na estrada ferem seus pés Pedras e espinhos Ninguém dá ouvido quando queres desabafar O peito é uma dor que não passa É flecha cravada É doença que não sara É sabor de fé Mas quando esgota os recursos Que existem na terra Deus entra com a providência E te diz lá do céu Se as lágrimas boiam seu rosto Escute agora A luta é grande Mas saibas não te deixo só Pois eu sou o amigo certo Das horas incertas Sou teu Deus E tua luta é grande A vitória é maior No peito é uma dor que não passa É flecha cravada É doença que não sara É sabor de fé Mas quando esgota os recursos Que existem na terra Deus entra com a providência Deus entra com a providência E te diz lá do céu Se as lágrimas boiam seu rosto Escute agora A luta é grande Mas saibas não te deixo só Pois eu sou o amigo certo Das horas incertas Sou teu Deus E tua luta é grande A vitória é maior Sou teu Deus E tua luta é grande A vitória é maior